O Menino das Meias Vermelhas Minha mãe levou ao circo, botou em mim as meias vermelhas Eu reclamei e comecei a chorar Diz que todo mundo ia zombar de mim por causa das meias vermelhas Mas ela disse que se me perdesse, bastaria eu ir para o chão E quando visse o Menino das Meias Vermelhas, saberia que era o filho dela Os garotos retrucaram Você não está no circo, por que não tira essas meias vermelhas e joga fora? Mas o Menino das Meias Vermelhas explicou É que minha mãe abandonou nossa casa e foi embora Por isso eu continuo usando essas meias vermelhas Quando ela passar por mim, vai encontrar e me levará com ela